Música A Comissão de Educação, Cultura e Desporto aprovou o projeto de lei de autoria do deputado Sérgio Mota que reconhece o evento Marcha para Jesus como patrimônio cultural e imaterial de Santa Catarina A matéria que segue para a votação em plenário teve como relator no colegiado o deputado Fernando Krelin Realmente um evento consolidado, chegou no Brasil em 1993, ele já está em mais de 200 países milhões de pessoas pelo mundo louvando a Deus, trazendo o amor, as coisas boas realmente um evento maravilhoso que além de ter o mérito dele, das pessoas, os cristãos estarem na rua louvando a Deus também a questão econômica, movimento da economia do nosso estado, o desenvolvimento econômico e social principalmente trazendo essas pessoas, tendo uma vida melhor para todos, para todos os seus familiares e quem está ao lado de Deus, está com Cristo, vive muito melhor Na mesma reunião a comissão aprovou o requerimento do deputado Camilo Martins para a realização do seminário estadual Dislexia em Foco sobre dificuldades de aprendizagem Também foram aprovados três requerimentos do deputado Marcos da Rosa para a realização de audiências públicas em Agrolândia, no Alto Vale do Itajaí, São José, na Grande Florianópolis e Hervaldo Oeste, no Meio Oeste Catarinense O objetivo é debater a possibilidade de implantação de escolas cívico-militares nesses municípios Em Agrolândia e São José, os debates deverão ser realizados nos próximos dias 10 e 11 Já a audiência em Hervaldo Oeste está marcada para 10 de agosto